Música Hoje, o caminhão da solidariedade da agricultura O caminhão de gente, junto com o compromisso de gente grande, está aqui em Jaguariona para beneficiar quatro instituições da cidade. Estamos trazendo aí por volta de quase 200 produtos que vão servir para que essas instituições possam serem reformadas, montarem os seus berçários, os seus quartos e acolherem de uma forma mais humana as crianças e adolescentes e bebês que passam por lá em algum momento da vida. Estamos aqui hoje para receber essa doação que será de muita relevância para a nossa entidade. A gente fica muito feliz em participar. Várias famílias estão sendo impactadas através desse gesto solidário, de coração e muito humano. Nós prestamos um serviço à comunidade vulnerável, alunos vulneráveis. Não temos como agradecer ao projeto Compromisso de Gente Grande. E a gente vê nas pessoas o quanto vocês fazem de bem para toda a nossa sociedade. A gente tem certeza que vai melhorar nosso trabalho, o nosso ambiente de trabalho que se faz necessário. E assim, nossos alunos merecem muito isso. Queremos agradecer a todos vocês que estão envolvidos nesse projeto maravilhoso. E em nome de toda a diretoria da Associação Amar, nós queremos agradecer por essa parceria. Com certeza vai ter um impacto muito positivo na vida de todas as crianças. Para nós é uma honra, um privilégio muito grande poder fazer parte de tudo isso e desdobrar para os nossos atendidos. Eu estou aqui para agradecer imensamente por essa doação maravilhosa. Essas doações são muito importantes para nós. Não só para usarmos lá na nossa instituição. Algo que vai valorizar, aumentar a autoestima das nossas crianças. Eles vão perceber que estão morando num lugar bonito, acolhedor, aconchegante. Nós queremos agradecer imensamente a todos os envolvidos. Muito obrigada. O compromisso de gente grande chega até em Jaguariúna para atender mais de 200 famílias. Nós recebemos a carreta com mais de 800 itens que vai poder atender as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. É juntamente com as empresas parceiras, juntamente com a grande gente, deixar um legado de carinho e de muito respeito com todas as famílias que a gente atende. Estar aqui em Jaguariúna e trazer a esperança para as pessoas que cuidam dessas instituições é uma grande alegria. Sabemos que tudo que está aqui será muito bem aproveitado e que fará vida no dia a dia dessas instituições. Queria agradecer a todo mundo que participou, o pessoal do Instituto Sabina Sato, que está sempre junto com a gente, nos apoiando, e CDH, e todo mundo que de uma forma ou de outra, doando um pouquinho, ou seja, de produto, de amor, nessa nossa missão de estar levando o bem e de estar proporcionando ambientes mais imunizados para as crianças, para os bebês. Obrigado. Obrigado.